Bom dia, Nono Ano, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai voltar naquele conteúdo, naquele mesmo... Peraí, deixa eu empurrar minha câmera aqui para cima. Pronto, aí. Naquele mesmo conteúdo da tarefinha que eu pedi para vocês fazerem, tá? Então era pesquisa e registre seu caderno, de geografia o que é a DIT e quais são as fases da DIT. Tenho certeza que vocês descobriram, que a DIT todo mundo sabe o que é a divisão internacional do trabalho. Ela passou por várias fases, desde a época do capitalismo comercial, com a ideia mesmo da colônia, entendam colônia, países que foram colonizados pela Europa, Brasil é um bom exemplo disso, com a colônia mandando matéria-prima para a metrópole, metrópole entende Europa, países desenvolvidos hoje, e a metrópole mandando produtos finalizados para a colônia. Então essa era a grande troca da divisão internacional do trabalho, e as fases a gente vai ver, ela vem da DIT tradicional, DIT clássica, né? E vem vindo aí todo esse processo de desenvolvimento que está inserido desde a primeira revolução industrial até a terceira revolução industrial, que é técnico, científico e informacional. Percebam que hoje, países como o Brasil já mandam produto finalizado, industrializado. Mais uma vez, retomando o que nós falamos na aula passada, claro que o Brasil ainda é um país fortíssimo em relação às suas commodities, né? Nós somos ainda muito dependentes de venda de commodities. Eu falei de soja, mas eu posso falar do milho, eu posso falar da laranja, eu posso colocar a carne do gado de corte como sendo também algo tirado do nosso contexto e enviado para fora do Brasil, parte da nossa carne, parte da nossa soja, a China compra absurdamente. Então nós temos ainda um embasamento muito voltado à produção de matéria-prima. Claro, somos um país subdesenvolvido. Estamos em processo de ascensão, mas ainda somos considerados subdesenvolvidos. Lembra que eu falei para vocês? Quanto maior a dependência do setor primário, menor é o grau de desenvolvimento. Então é só a gente olhar a nossa economia. Ainda temos uma forte dependência do setor primário. Ainda temos uma forte dependência de commodities. E isso faz com que seja realmente o retrato do nosso país. Um país ainda em processo de subdesenvolvimento, em processo de ascensão, de emergência, mas considerado ainda subdesenvolvido. Então deixem essa anotação lógica no caderno de vocês, que é o que a gente vai começar agora de visão internacional do trabalho. Abram o livro de vocês nas páginas 72 a 73. Então vamos lá, abram o livrinho, dá um tempinho, peguem o caderno, a caneta, o lápis, para a gente fazer nossas anotações de sempre. Beleza? 72 e 73 começa com a divisão internacional do trabalho. Origem da DIT. Já falei para vocês, né? Antes desse slide começar, eu falei que a DIT começa no capitalismo comercial. O capitalismo comercial ou o capitalismo mercantilista, onde colônias enviavam matéria-prima para a metrópole, e a metrópole enviava produto finalizado para a colônia. Esse era o jogo do primeiro momento da DIT, não tinha outro. Eles vinham aqui e pegavam cobre, ouro, prata, tudo que eles vinham de interessante no nosso solo, eles pegavam e levavam embora lá para a metrópole deles. Lá eles finalizavam a produção, que era o que eles mandavam para a gente. Claro, mandavam aquilo que eles queriam, né? Ainda não era um fluxo intenso de mercadoria, de tecnologia, como a gente tem hoje. Era outro fluxo. Lembrando, o capitalismo comercial é século XV. Era tudo muito lento, eram só as navegações, as caravelas não tinham tanta tecnologia. Então, era muito lento, tá? Então, passando para o próximo slide, o que é uma DIT e quais são suas características? A DIT é a divisão internacional do trabalho entre inúmeros países do mundo. A DIT é um reflexo da solidificação do capitalismo. Por que ela é um reflexo da solidificação do capitalismo? Porque através desse capitalismo que visa o lucro, precisava-se de muita matéria-prima, de pouca matéria-prima. Vamos exportar mais, vamos importar mais. A solidificação do capitalismo está na DIT. A solidificação do capitalismo, a DIT se solidifica no capitalismo, mas não só no capitalismo, tá, gente? Não vamos esquecer das revoluções industriais. Hoje, tratar divisão internacional do trabalho, pensando que países subdesenvolvidos não trabalham com tecnologia, a gente está trabalhando errado. Nós trabalhamos com tecnologia, muito menos. E se tratando do capitalismo comercial, da primeira revolução industrial. Hoje, a gente tem já uma evolução muito grande. Então, a DIT é um reflexo do capitalismo, sim. Hoje, a gente está numa fase de capitalismo, que é o capitalismo informacional, que tem uma tecnologia, informação e fluidez muito grande de mercadoria. O que, num primeiro momento, não existia. A origem, né? Esse desenho, para quem foi meu aluno no ano passado, lembra que quando a gente falou de divisão internacional do trabalho, que a gente vinha falando de capitalismo, eu me lembro que a gente falou de DIT. E uma das minhas questões da prova, teve aluno que desenhou. Eu falei, ah, o que foi a DIT? Qual foi a primeira fase da DIT? Teve aluno que não conseguiu falar, ele desenhou a setinha. Polônia mandando matéria-prima para a Metrópole, Metrópole mandando matéria-prima para a Polônia. Retrata a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, que foi quando originou a primeira divisão internacional do trabalho. Está errado? Não, não está errado. Mas quando você olha uma setinha dessa, você consegue falar a DIT remonta do período da expansão marítima europeia, que é o mercantilismo, época em que havia a prática do colonialismo e estabeleceu funções diferenciadas nas metrópoles e colônias. A DIT é a especialização produzida de países e regiões e intensificam as trocas. É uma divisão de produção no cenário mundial entre países desenvolvidos e aqui nesse caso eu estou falando de países emergentes, a gente já não usa mais o termo subdesenvolvido. Lembrando que emergência é crescimento, tá? Então, países emergentes. Ah, o Brasil vai entrar onde? Em países emergentes. Posso falar que é emergente? Posso. Posso falar que é subdesenvolvido em processo de ascensão? Posso. Então, é uma divisão da produção no cenário mundial entre países desenvolvidos e emergentes, que é o que a gente vive agora no século XXI, né? Mandando aí matéria-prima, mandando produção, mandando tecnologia, recebendo multinacional. Lembrando que uma multinacional faz parte desse contexto também, do contexto de produção, do contexto de uso de matéria-prima. Uma multinacional já está inserida lá na fase da DIT, que é a DIT do capitalismo informacional, de tecnologia. São empresas que têm sede em países desenvolvidos. Não é via de regra, mas geralmente são filiagens espalhadas pelo mundo. Isso tudo é essa divisão internacional do trabalho, tá? Que faz parte de todo esse contexto de fluxo de produção. A origem da divisão internacional do trabalho. Mais uma vez, né? A origem do século XV, com o capitalismo comercial. Não vamos esquecer, tá? No século XV, capitalismo comercial, a gente tem aí um novo olhar, né? Eles não sabiam ainda o que seria a DIT. Claro que não. Essa nomenclatura veio depois. Quando eles começaram a perceber que o trabalho era dividido entre produção de matéria-prima e produção de tecnologia, eles colocaram essa nomenclatura. Então, a gente, no primeiro momento, tinha essa divisão só matéria-prima e produção. Hoje em dia, a gente viu que é diferente. Tá aí, ó. Primeira divisão internacional do trabalho. Acredito que vocês tenham colocado isso no caderno de vocês, né? Como sendo tarefa. Então, vamos lá. Primeira divisão internacional do trabalho foi no século... Aqui ele fala século XVIII, né? No século XV foi quando ela aconteceu. Então, a primeira divisão foi no século XVIII. No século XVIII, não esqueçam, com a primeira revolução industrial. Países exportavam matéria-prima e outros utilizavam matéria-prima para produção. Gente, lembra que a primeira revolução industrial... Lembra que a gente trabalhou. Ela acontece na Inglaterra. Claro que eles precisavam que acontecesse lá, até porque a Europa já estava desenvolvida no século XVIII. Mas teve um outro fator muito importante, que foi o uso de matéria-prima, que era também o carvão mineral. Ah, mas eles tinham o carvão mineral, mas o solo deles não tinha riqueza. E o que a Europa fazia? Ainda a ideia do mercantilismo, um pouquinho mais avançado, tirando matéria-prima de colônia. Então, a gente tem o surgimento da DIT no capitalismo comercial no século XV, a primeira divisão no século XVIII, tivemos a segunda divisão internacional do trabalho já entrando aí Estados Unidos, nesse contexto também de importação e exportação, e a terceira divisão do trabalho que acontece após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí o contexto da Guerra Fria, num outro momento a queda do socialismo, capitalismo entrando em cena, e nós temos aí hoje uma troca, claro que graças à evolução do capitalismo, graças à globalização, a gente pode falar que a globalização é o ápice, um dos ápices do capitalismo, junto com a terceira revolução industrial. E a gente tem aí uma divisão internacional do trabalho completamente diferente daquela primeira. Ah, será que um país como o Japão, claro que o Japão precisa de muita matéria-prima, solo do Japão, a pedologia do Japão é extremamente carente de recurso natural, eles importam muita coisa, tanto que a indústria japonesa está no litoral, ela fica numa região litorânea justamente para poder receber matéria-prima rápida pelo oceano. Mas, com tanta tecnologia, com tanta inovação, eles conseguem trabalhar até com a crença de recurso natural, o que num primeiro momento era humanamente impossível. Pensar em produzir com carência de matéria-prima era algo que não acontecia. Hoje, na terceira revolução, hoje, com essa DIT tão inovada, será que a gente precisa de verdade ficar na mão de algumas colônias, no caso dos países desenvolvidos? Não. Existe uma troca e outra. Mais uma vez, a gente vai usar o termo lei da oferta e procura. Existe lei de oferta e procura. Existem países que exportam muita coisa ligada a setor primário. Então, eles têm de onde retirar, além de ter recurso suficiente para poder trabalhar com matéria-prima reduzida, dependendo da sua produção. A gente teve um desenho, um redesenho, na divisão internacional do trabalho, toda a produção de matéria-prima e toda a produção exportada para o resto do mundo. Caramba, pensar que eu, dentro da minha casa, eu tenho um produto que veio de outro país e que chegou dentro da minha casa e que lá na primeira DIT isso era humanamente impossível, isso a gente vê a consolidação do capitalismo aí. Por quê? Porque as empresas precisam lucrar, o lucro acima de tudo, não tem jeito. A globalização, ela traz isso. Ah, eu preciso ir lá? Não, eu posso abrir o meu computador e comprar daqui, né? Vocês podem abrir aí e comprar daí. E aí, vamos ver todo o trajeto, qual é a matéria-prima que eles usaram, de onde veio essa matéria-prima, eu tenho certeza que todas elas vieram de países emergentes, como está falando aí, ou subdesenvolvidos, a gente pode usar o mesmo termo. Como é que foi produzido? Essa mão de obra, quando a gente falou lá de blocos econômicos, como Estados Unidos usa a mão de obra mexicana para poder produzir nas indústrias que a gente chama de maquiladora, lá no Náfita, né? Então, pensem bem, olha como esse contexto de produção, de exportação de mercadoria, hoje ele tem um outro tipo de cenário, não mais aquele cenário primário, remoto, do século XV. O desenho é outro, tá? Vale lembrar que hoje em dia a DIT é complexa e dinâmica, dinamismo, rapidez, fluidez. Hoje ela é complexa. Há países em desenvolvimento que possuem suas próprias multinacionais espalhadas pelo mundo, claro, Gerdau, Embraer, Petrobras, Ambev, Natura, e etc. Ainda há países de economia primária, existem países, aí a gente lembra lá da nossa aula de revisão, que ainda tem a economia primária, embasada em setor da matéria-prima, não tem tecnologia, existe, existe. A globalização chegou para todos? Não, a gente sabe que a ideia da aldeia global não é real. Então, ainda existem países muito ligados ao setor primário, mínimos, claro, muito pouco, mas ainda existe, tá? E ainda existem grandes potências tradicionais que atuam no mundo com multinacionais. Vale ressaltar que para que haja DITs são necessárias algumas condições, entre elas a disseminação do grau do estágio socioeconômico, dos setores, do nível de desenvolvimento, do nível de tecnologia, do nível de escolarização. Lembrando que tecnologia de ponta tem uma ligação muito grande com o IDH de uma população. A gente, quando pensa em país de tecnologia de ponta, se eu falassem para vocês, falem um país de tecnologia de ponta, todos vocês vão pensar em Japão. Olha o IDH do Japão, olha o grau de escolarização da população. Então, a DIT, ela está embasada nisso tudo. Aí tem o desenho, desde a DIT tradicional, que foi a primeira lá do capitalismo comercial, até a DIT atual, que é a DIT da Terceira Revolução Industrial, em que países como o nosso também produzem tecnologia, em que países como o nosso também enviam matéria-prima. O que, num primeiro momento, era humanamente impossível acontecer, hoje já acontece sem nenhum tipo de problema. Hoje a gente já envia tecnologia, hoje a gente envia matéria-prima, hoje a gente tem uma relevância, não só ligada ao setor primário, nós estamos aí numa relevância muito maior. Então, dê uma olhada nesse desenho, que de tudo que eu falei, se a gente olhar assim em setinha, de repente fica mais fácil, num primeiro momento, como era e hoje, como é que funciona. Eu queria que vocês fizessem esses exercícios. O que é a DIT? Explique quais foram os períodos da divisão internacional do trabalho, quais foram as fases, e como é que o Brasil, eu penso que a gente tem que ter em mente, como é que o meu país está envolvido nisso. Como é que o Brasil, dentro de tudo que a gente entendeu, que no primeiro momento éramos colônia, só mandávamos matéria-prima, essa circulação de mercadoria emerge aí. Ah, mas capítulo 6, eu estou falando de fluxo de mercadoria. Não tem como falar de fluxo de mercadoria, tem que falar de fluxo de matéria-prima, até porque matéria-prima também é mercadoria, certo? Não entendo mercadoria, produto finalizado. Produto finalizado é produto industrializado. Matéria-prima é fluxo de mercadoria também, é produção, é mercado. Então, como é que o Brasil, ele se insere nesse contexto atual do século XXI, nessa divisão internacional do trabalho? Temos um olhar voltado para a exportação de commodities? Temos. Mato Grosso ainda é o celeiro do agronegócio, está ligado à exportação de commodities? Sim. Mas temos a exportação de produção? Já conseguimos produzir tecnologia? Conseguimos. Conseguimos, isso é fato. Conseguimos produzir como os demais países, que durante o processo de desenvolvimento da DIT sempre estiveram mandando mercadoria finalizada? Ainda não. Estamos no processo de ascensão. Então, vamos olhar como é que o Brasil também está nesse contexto. Tem aí uma, duas, três, quatro perguntas. Eu quero que vocês copiem essas quatro perguntas, eu quero que vocês respondam. Vocês têm condições de responder essas quatro perguntas sem problema nenhum. Lembrando que no livro, lá no capítulo 6, já inicia com o fluxo de mercadoria, falando de divisão internacional do trabalho. Mas tudo que nós falamos agora, a gente consegue responder sem nenhum tipo de problema. Copiem as perguntas, respondam. Que na nossa próxima aula, a primeira coisa que a gente vai fazer, assim que a gente iniciar a nossa aula, é falar sobre a resposta dessas perguntas, tá? Gente, olha, não pensem... Ah, então, peraí, professora, deixa eu falar uma coisa. Ah, então a globalização não foi algo tão bom. Ou ela foi muito boa. Ou ela foi de tudo ruim. Ou ela é péssima. Eu acho que, assim, a gente não tem que chegar a esses extremos. Claro que quando eu falo de processo de globalização e eu falo que a aldeia global não existe, é porque não existe realmente. Mas sem esse processo de troca de informação, de troca de produção, né, nós não estaríamos inseridos nesse contexto de fluxo comercial, de fluxo de mercadoria. Ah, mas o meu país, ele tem condições de produzir sozinho. Nós temos condições, mas não temos tecnologia que acompanhe. Mas não temos grau de escolarização ainda da população de uma forma grandiosa para atender um número de produção grandioso também, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Foi importante, é importante. Toda a evolução da DIT, toda a evolução da globalização que está paralela ao capitalismo, isso a gente sabe, é fato, é real. Então, é de suma importância no desenvolvimento de um país, tá? E é interessante vocês entenderem isso agora, porque quando a gente passar lá para o ensino médio, quando vocês estiverem lá no ensino médio, esses conteúdos serão conteúdos que não serão tomados dessa maneira assim tão divididinha. Isso já vai ser tomado com um olhar muito mais maduro. Então, a gente tem que entender o que é, o que foi de bom, o que não foi de bom, e o que faz de bacana para o nosso país. Ainda está nesse processo, né? De ainda mandamos commodities, mas se não fossem esses commodities, como é que estaria a nossa economia? Ah, conseguimos mandar a matéria, produto finalizado. Que bom. Recebemos muito mais do que mandamos. Interessante. Só assim a gente consegue elevar o nosso fluxo de mercadoria, elas entram para a gente, a gente começa a utilizar, e as nossas empresas começam a ver que precisam realmente se remodelar nesse novo contexto. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Eu creio que de tanto eu falar agora já deu tempo, eu falei proposital mesmo, para já dar tempo de vocês copiarem as perguntas. Tá bom? Então, copiem, respondam. Na nossa próxima aula, a gente já inicia corrigindo elas. Beijinho, fiquem com Deus, e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.